Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de vada por cima Cê deu, foi falta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cê deu, foi falta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou